Ministro de Defesa no Interior Interino, Filomeno Paissão, atolhe a irakne, bazar na Leste Sira e a quarta, Zeral Pentele, que é colhe dele sexta semana. Filomeno Paissão explica que a situação em estado de emergência, Pentele, seu serviço, Macaz, não se retém ao apoio a Rússia e FFDTL, ato assegura a decisão do presidente da República Nian, quando o estado de emergência. Também, governante na Rússia da Comunidade, ato cumpre a decisão em estado de emergência, onde prevê a Covid-19, ato cumpre a decisão do governo da Leste Sira e FFDTL. Pentele, agora, o serviço é bom. Também, emergência, né? Pentele, oen e 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 oen. Então, usamos uma hierarquia, com sentido hierarquia bem forte, sentido, cadê o comando bem forte, comandante IDD, comandante Rua, e tudo mais, é disciplina, Macaz, cala ao serviço, portanto, a doutrina, a doutrina, a ordem de disciplina. Implementação, regra, aloça, a ma comanda. Agora, regra, se não é, imerrat é seis parlamentares, agora, se abar, aí, aí, a presidente. Se o presidente, quando promulga, entrega para o governo. O governo, sei, conselho ministro, primeiro ministro. Se o primeiro ministro, já alfali, ordens, o decreto-lei roma, o decreto para a TETE. Agora, vai sair, vai o estado de emergência, entrega o ministro de Né Macaer, ou o primeiro-ministro de Ráscoa Macaer, comanda a Ráscoa direto, ou o ministro de Né Macaer. Então, isso não é, mas depois, Ida comanda, não é, pois, não se forma, portanto, não é comando Ida, mas, eu amo, mas, eu também inclui ministro de Barak, e depois, eu não vou se levar o serviço para o OE, quando eu vou alucinar, e se enfrentar a Covid. Não, não, depois, eu vou, 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 eu vou explicar, primeira semana, eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar, mas não é, não é, não é. Segunda semana, eu vou se cumprir, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Além de, né, comandante geral, Pentele e Comissário Faustino da Costa Teten, pela inteligência diretiva do governo, onde assume responsabilidade e segurança. A polícia nacional, em princípio, está pronto ela. Se o governo é uma diretiva de orientação de rua, a polícia nacional se coloca automaticamente ou assume responsabilidade para manter segurança. Entretanto, os dados de nível mundial não são afetados com o coronavírus. A polícia nacional se coloca em 156. A polícia nacional se coloca em 156. Está muito feliz.